São quatro da manhã Não consigo dormir Procuro só no que ir Insiste em não vir Já sei o que fazer Eu vou lhe oferecer Humilde oração Histórias pra contar Do seu divino amor Lembranças de um lugar Promessa do Senhor Mas vê se não demora O sol nasceu lá fora O dia clareou E esse é o amor Que eu sinto por ti Doce amor Nem sei o que dizer Que me faz acordar E me faz madrugar Pra falar contigo Esse é o amor Que eu sinto por ti Doce amor Nem tente entender Me faz perder a hora Meu coração chora Quando estou contigo Quando estou contigo Estou contigo Estou contigo Histórias pra contar Do seu divino amor Lembranças de um lugar Promessa do Senhor Mas vê se não demora Mas vê se não demora O sol nasceu lá fora O dia clareou Esse é o amor Esse é o amor Que eu sinto por ti Doce amor Nem sei o que dizer Que me faz acordar E me faz acordar Pra falar contigo Esse é o amor Que eu sinto por ti Doce amor Não tente entender Me faz perder a hora Meu coração chora Quando estou contigo Quando estou contigo São quatro da manhã Doce amor Não tente entender Se não tem medo Não tente entender O amor Não tente entender Mas vê se não tem medo Obrigado.